A semana continua com ações do Governo do Pará por todo o Estado. Acompanhe os destaques. Detran usa tecnologia para monitorar o trânsito, libera faixas do BRT metropolitano e reforça agentes em pontos estratégicos da BR-316 para garantir a fluidez na rodovia no retorno do feriadão. O Governo do Pará promove ações de saúde e prevenção aos foliões durante o Carnaval em todo o Estado. Os brincantes tiveram acesso a testes rápidos, orientações e distribuição de preservativos. A primeira Casa de Espetáculos da Amazônia completa 146 anos nesta quinta-feira. Para comemorar o Teatro da Paz, terá programação especial com homenagem a Valdemar Henrique e Carlos Gomes. Para saber mais, acesse o Agência Pará. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto